Vamos passar um final de semana comigo? Não, isso não é um convite pra sair, é apenas pra vocês assistirem esse vlog mesmo Pensei gravando, né? Eita, como trabalho Depois eu fui fazer meu almoço, pra quem não sabe, eu sou chefe de air fryer Então se me tira ela, não me sobra nada Aí eu tava me arrumando pra ir pro box Sim, gente, eu fazendo box, consegue imaginar? Olha que pré-treiro saudável, meus amores Frango, nuggets e batata frita E eu tive que comer no Uber Uber, se pudesse, ele me expulsava Na verdade ele podia, mas eu acho que ele ficou com dó Essa aí que me arrastou e eu amei, gente, que tirou toda a minha raiva Mas também tirou toda a minha disposição, toda a minha energia, toda a minha vontade de levantar do sofá depois Porque eu tô com tanta dor A gente resolveu voltar a pé pra casa da Eze E felizmente a gente achou essa aí aberta pra dar uma descansada e uma papada E a noite a gente foi pro rolê eletrônico Sem gostar de eletrônico Gritando, gritando Depois a gente foi pro outro rolê, eu já tava sentado Tem energia pra ir? Não, quero perder? Também não Então eu vou e fico sentado Domingo, se eu levantasse o braço pra cima, Deus me puxava Tanta preguiça que eu tava Mas aí o Dudu falou que se eu não fosse almoçar no shopping com ele Ele ia deixar uma das 13 cartas dele pra mim O que a Hannah Baker fez por muito menos A gente...